Fala galera, meu nome é Léo, eu tenho um canal que chama Bom Dia Léo, que é de humor duvidoso, porque as vezes só eu acho graça das coisas que eu faço e eu resolvi esplanar pra todo mundo no YouTube. Uma coisa que eu acho legal de ser YouTuber é que a gente sai um pouco da nossa bolha, conheci um monte de gente que eu nunca ia conhecer, conheci um monte de lugares, e também falar com vocês, chegar na casa de vocês, é muito legal isso. Posso impressionar o Justus mostrando que eu tô muito afim de ganhar, que eu tenho garra, criatividade, que eu não vim aqui só pra passar tempo. Trabalho bem em equipe e eu vou conquistar o coração dos Justus com o meu canto. Com um prêmio de um milhão eu vou usar pra reformular meu canal. Também eu quero ajudar minha família, pai, mãe, né, que fizeram um monte de coisa por mim, tá na hora de eu retribuir isso.